André, e aí? E aí, brother? Tranquilo? Beleza, meu? Beleza. E aí, tranquilo? Como é que tá? Tá no meio. O cara tá preparado aí. Nunca pra continuar, mano. Vem com quem? Tá sozinho aí? Tá aqui, essa galera aqui, ó. E aí? Tudo bem? Oi, tudo bem? Olha lá, vai tá, né? Fiquei sabendo que é tudo corintiano aqui, hein? É o Paulino aqui, ó. É o Paulino, vai! Depois eu vou te contar uma história aí, assim, mano. Beleza, mano? Chega aí, André. Chega aí. André, que aí, brother? Vamo lá, hein, malucão? Que peso. Segura aí, mano. E aí? E aí? Olha, mano, aqui, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Uh! Tranquilos! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Perfecto! Tô comandante? E aí? E aí? E aí? Ele. Laluão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.